Fala galerinha que assiste o meu canal, mais uma vez o Tom Drones trazendo para vocês mais um voo FPV Estou aqui no bairro Coleti, achei um lugar aqui bacana para fazer um voo e vou explorar um lugar Show de bola, nós estamos aqui no bairro Coleti, já descendo o drone Aqui perto do bairro, o bairro aqui é João XXIII, a entrada do bairro João XXIII Estamos aqui perto onde tinha a antiga casa sabor de forró É a rua José Augusto de Abreu do nosso lado direito Regra, me deu um branco aqui, mas lembrei, tem uma pequena cachoeirinha aqui Antiga cachoeirinha, tem um casarão do lado esquerdo Olha a cachoeirinha, vamos descer, vamos descer o drone Estou com uma Vic Pro, estou voando aqui uma hora da tarde Não gosto de fazer os voos da tarde, mas tem voado bastante na parte da tarde Tem alguns pedreiros trabalhando aqui, galera, olha o lugar que eu falei para vocês Vamos descer aqui galera, o lugar aqui galera O lugar que eu estou aqui voando com o drone Era um lugar que estava muito bonito aqui, mas de repente parou de cuidar aqui O lugar, o mato tomou conta, tem uma estátua ali, será que é um anjo? Vamos descer aqui, vamos dar aquela olhada O lugar aqui era bonito demais galera, mas porém agora, não sei porque, mas está aqui praticamente abandonado Os matos tomaram conta, mesmo assim ainda tem algumas árvores ali bonitas Aí, estamos perto, será que era um anjo? Está levantando alguma coisa ali Ah tá, deve ser onde que tinha uma lâmpada, alguma luz, alguma coisa ali Olha aí, muito bacana o lugar aqui galera Tem uma ponte ali, olha aí, fazendo aquela órbita Estava já querendo fazer esse voo, achei um lugar aqui legal no bairro Coleti Eu acho que o lugar que a gente está voando aqui é o bairro Safira Perto do bairro João XXIII E tinha esse murumento aqui galera, muito bacana, mas eles desmancharam Era tipo alguma coisa romana, pode ver as pilascas ali Vamos chegar por cima, já tiraram aqui a cobertura E o Mavic Pro, o Mavic Pro não para quieto Porque deve ter algum tipo de, alguma coisa, interferência Olha aí, muito bacana o lugar galera Era muito lindo o lugar, né Mas porém, desmancharam aqui Era tipo uma coisa romana, né Olha, dá para ver ali o, né, a coluna, né Aí, olha aí E ali a entrada do bairro João XXIII Tem um rapaz subindo ali Nem percebe que está sendo filmado Olha o lugar E tinha essas árvores aqui, ó Né, dava um charme legal no negócio aqui, né Olha aí, vamos passar bem perto Galera, estou bem longe Né, fazendo um voo com o Mavic Pro E não está dando interferência Olha aí Estou aqui no alto do bairro Coletivo Vou mostrar para vocês alguns bairros da minha cidade novamente Onde tem bananeiro ali, ó Vamos chegar por cima com bastante cuidado Olha só Aí, bem perto do córrego Aí, a gente não consegue... Olha só, caixa de banana Dois caixas de banana Quando era moleque rodava isso tudo aqui galera Mas a gente não conseguiu chegar nessa parte aqui, né Mas o drone chega Aí, tem a rotatória ali Tem ali o condomínio solário do meu lado esquerdo E a gente fazendo o voo aqui tranquilo Em cima aqui das plantas Né, a rotatória Muito bonito esse lugar, né galera Essa rotatória Eu fico querendo fazer voo com drone Querendo procurar novos lugares dentro aqui de Muré Mas já lugares que vocês conhecem Mas porém fazendo voo baixo Talvez, né A gente tenha outro tipo de visão Realmente, tem outro tipo de visão dos lugares Para quem gosta de fazer os voos baixos como eu A gente consegue fazer aquele voo legal, né Mostrando vários lugares assim Né, que talvez o drone passa alto Mas a gente não consegue descer Aí já está dando alguma interferência aqui no sinal O solário do lado esquerdo A BR-116 Ali tem um posto ali da polícia Polícia rodoviária, né Olha lá O hotel aqui do meu lado esquerdo Aí A BR-116 Sentido a Leopoldina Além Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro A BR-116 Esta BR Famosa Rio-Bahia Olha aí, galera Olha só Tem algumas empresas aqui Quem me conhece sabe, né Mas às vezes eu voo alto aqui, galera Por exemplo, estou dentro do carro Na parte da tarde E uma Vic Pro dá algumas interferências Já voei várias vezes nesse passo aqui Ali o monte fica aqui do meu lado direito E fazendo o voo daquele jeito Por que eu falo que eu não gosto de fazer o voo à tarde, galera Porque esquenta o drone Bateria Né, o celular Estou dentro do carro aqui Um calor Tremendo Então esquenta tudo, né Super aquece o aparelho, né E o Mavic Pro O bom do Mavic Pro É que no radiocontrole Né, ele tem uma Tem um cooler É uma vitorinha que Né, refrigera o radiocontrole O drone também Acho que tem também Né, mas vamos descer aqui Vamos descer Vamos narrar mais uma vez Um voo Pra você Voo exploratório Vamos descer na manha Como falo Descer na manha Quem não é do Não faz parte do canal Se inscreva Ativa o sininho, né Deixa aí o seu joinha Seus comentários E vamos que vamos Aqui, ó Aqui é o lugar onde a gente pega É água, né Água mineral A gente vem aqui com Com os galões de água E pega a água aqui Direto da fonte Água muito boa Olha aí Deve ter uma perda de sinal Subiu o drone um pouquinho Então a gente tá aqui Fazendo o voo Daquele jeito Fazendo o voo Exploratório Olha só Ao fundo Dá pra ver o O bairro João 23 Aqui, ó Bairro João 23 Estou no outro Bairro Que é o bairro Coleti E por cima do João 23 É o bairro Primavera Né Um bairro perto do outro Né, galera Um bairro perto do outro Mas eu escolhi aqui O lugar pra fazer o voo Mostrando pra você Olha só a casa Que linda a casa, né E vamos passar perto Aqui da Do eucalipto Ó Tirando fina No eucalipto E tem a empresa Aqui, a Consupran Né Mas eu Eu vou fazer um voo Ali no postinho De saúde Aqui tem Esse bairro aqui É considerado Perto do bairro do Planalto É o bairro Augusto de Abreu Tem a rua José Augusto de Abreu, né Mas a gente vai chegar No postinho aqui Mas o pessoal fala Que o postinho do Planalto, né Então aí é complicado Um bairro perto do outro, né Aí É A gente tem aquela confusão Mas mesmo assim Será que tem alguém Dentro do postinho Galera aí Quem tem a mãe de descer o drone Né Bem perto O sinal pra mim aqui Não tá Aquele Sinal estourando Mas tá dando pra descer Descemos Perto do postinho aqui Do bairro Né Augusto de Abreu Bairro Planalto Mas olha aí Vamos dar aquela Exploração Voando aqui perto Do postinho de saúde Do bairro Augusto de Abreu Já que eu estou aqui E a gente vai lá Na igreja quadrangular Né O pessoal sempre fala Você filma só Pemplo católico Né Vamos mostrar pra vocês A igreja A igreja quadrangular Do bairro Planalto Né Olha aí Aqui em cima Que já é o bairro Né Acho que é o bairro Planalto Né A rua Que é a rua Que fica por baixo Do bairro Do Da igreja Quadrangular Estão vendo Alguém ali No terraço Olha lá Nem vi o drone E a igreja Quadrangular Fica do lado Aqui praticamente Né Desta casa Aqui A igreja Quadrangular Já fizeram Aqui o Estacionamento Né Antes era só Essa parte Aqui Né Aquela outra parte Ali não tinha Vamos dar uma olhada Porque eu vi Alguém aqui No terraço Aqui No terraço Não na laje Da igreja Quadrangular A igreja Quadrangular É do bairro Planalto Olha aí Vamos dar uma olhada E tem a primeira igreja Né A primeira igreja Do quadrangular É aquela lá Do outro lado Né Aí fizeram Essa daqui Olha lá Ali também São realizados Alguns cultos Né Cultos pequenos Né E tem E tem esta igreja Aqui Que também é a mesma É o mesmo pastor É o pastor Adilson O pastor Que eu gosto Muito Admiro muito Olha aí Vamos descer O drone Daquele jeito Galera Vamos descer O drone E mostrar pra vocês O estacionamento Olha só Imenso Né Imenso O O estacionamento Aqui da igreja Quadrangular É uma igreja Né Que eu gosto Muito Que eu sou Da igreja Quadrangular Não dessa igreja Aqui Mas Venho aqui Também Bastante Nesta igreja Né Gosto muito Dessa igreja Aqui também Olha só A igreja A combina Da igreja A combina Vamos chegar Por cima Da combina Estou lá No outro bar Hein galera Olha o sinal Sinal Estourando Aqui pra mim Então Vamos descer O drone Tem vários pneus Aqui Aqui ó Lembra Lembra Vamos descer E vamos 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 Descer Vamos Daquele jeito Na manha Do jeito Que o tom Drones gosta Estão Estou vendo Estou vendo Um rapaz Subindo Ali A rua É É aqui É a igreja Agora não O maneiro Dos homens E das mulheres Olha lá Chegando aqui perto Das luzes Aqui galera Eu lembro Que essa igreja Começou galera Era bambu Era de bambu Essa igreja Aí Já está Começando a ficar Um tempo Bonito Já está Um tempo Bonito Praticamente Olha aí O bairro Safira O bairro Que eu estou É no bairro Coleti Do outro lado E aqui Antigamente Tinha uma Uma Casa de Forró Mas aí Acabou Aqui Do meu lado Aqui O direito É a outra Entrada do bairro João 23 Vamos descer Aqui Vamos descer Vou mostrar pra vocês Ah E vou levar vocês No casarão Né Que tem aqui No bairro João 23 Na segunda Entrada do bairro João 23 A gente vai mostrar Pra vocês Olha só E me perdoa aí Galera Pela voz Porque estou Meio gripado Mas está dando Pra narrar Estou dentro Do carro aqui E O sol Está quente Pra caramba Né O tempo esquenta O tempo esfria Então acaba com a gente Aí o casarão Olha o casarão Lindo demais Vamos descer Por cima dessa casa Aqui Aqui é a segunda Entrada Do bairro João 23 Né E tem o casarão Olha o casarão Lindo demais Esse casarão Né Na época de Natal Antigamente Enfeitava ele Chamava muita atenção Todo mundo Parava com os carros Aqui pra tirar foto Olha só o casarão Olha que imenso Lindo demais Chama muita atenção Esse casarão Né Eu Eu gosto muito De filmar Né De Mostrar Pra vocês Casarão Templos Né Eu acho muito bacana Olha só Aqui tem um córrego Vamos tentar descer No córrego Aqui galera Pra gente Explorar Opa Já estou vendo Ali ó Fiação Vai pra ver Né Vai pra ver O sol Ajuda bastante O sol Ajuda bastante A gente Identificar Né Os fios Aí o pessoal Trabalhando aqui Que eu falei Pra vocês Aqui ó Estão trabalhando Ali naquele Serviço Bruto E o Tom Drones Aqui na rua Do Coleti Né Achei um lugar Aqui Estratégico Pra fazer o voo Mas o sol Está demais Galera E o sol Pegando no Mavic Pro Parece que dá Algum Travamento Nas imagens Mesmo assim Dá pra gente Fazer o voo Olha Estou aqui na rua Sem saída Olha o meu carro Ali ó Passando perto Aqui do Porsche Olha lá Olha o meu carro Ali ó Estou dentro do carro Como sempre Parei o carro Aqui no sol Mesmo Né Nenhuma árvore Aqui Pensei que Ia ter uma sombrinha Aqui Ter uma sombra Aqui Mas não Está dando sombra Na rua Olha lá Estou dentro do carro Fazendo o voo Pra você Daquele jeito Mas é isso aí Galera Desde já Agradeço vocês Mais uma vez Pelo carinho E até a próxima Se Deus quiser